Criar uma frente parlamentar na Câmara para acompanhar a situação do edifício Holiday no bairro de Boa Viagem. A iniciativa partiu durante reunião remota do vereador Paulo Muniz, que fez uma retrospectiva dos problemas da construção. Em 2019, a Justiça interditou o prédio e cerca de 500 famílias tiveram que desocupar o imóvel. O Holiday, que deveria estar desocupado por ordem judicial, está servindo de abrigo para moradores de rua, dependentes químicos e pontos de tráfico e assalto constantes. É hora de todos os segmentos do setor público, seja ele do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, é hora de a gente tomar essa responsabilidade. Quero propor uma frente parlamentar para liderarmos essa iniciativa de visitar, de propor, de entender o que está acontecendo, entender e tirar os nós que amarram uma possível solução para as 500 famílias que moram lá, os moradores de rua, os usuários de droga que estão morando lá no momento. O vereador Marco Aurélio Filho e o vereador Zé Neto, que preside a Comissão de Planejamento Urbano e Obras, também falaram sobre o tema. O caso do Holiday, conforme o próprio você falou, está na Justiça, o Poder Executivo já fez todas as intervenções que é de sua responsabilidade, em que a gente, claro, vai estar aberto para a gente fazer o diálogo, fazer o debate, conte com a gente lá na comissão, para a gente fazer também, sim, esse debate e a gente buscar soluções que vão beneficiar o povo do Recife. Me coloco à disposição para que possamos, inclusive, achar uma função social para aquele importante prédio, que é tão importante ali para o bairro de Boa Viagem, porque tem as famílias, mais de 500 famílias, tem a questão dos moradores de rua, dos dependentes químicos, tem toda uma questão social envolvida, histórica e cultural em relação ao edifício Holiday. Tchau, diga.